Olá amigos do canal muito bem-vindos meu nome é Luiz e hoje nós vamos apreciar juntos aqui uma potência da UNIC ou da UNIC depende como que você quer pronunciar aí é um produto nacional é derivada da signos eu não conheço exatamente a história dessa transformação se algum colega conhecer nos comentários vai lá explica para nós aí que a gente agradece bastante é sempre sempre bom ter uma ilustração aí de alguém que tem conhecimento né então a gente vai ver aqui uma potência bem legal né com esses defletores aí né dissipadores de calor em alumínio dos dois lados né e tem ainda a ventilação aqui por cima então painel traseiro super bonito muito muito preservado tem ainda a etiqueta que está aí quando saiu de fábrica e o modelinho aqui tem aí as conexões a RCA tem entrada e tem saída aqui você tem dois sistemas para caixas de som sistema A para duas caixas sistema B para outras duas caixas de som aqui nós temos a chave que muda de 110 para 220 volts e já explicando né a capacidade que o fusível tem que ter né em amperes então é três amperes para 220 6 amperes para 110 volts o fusível troca aqui então já é uma época legal porque já tem uma preocupação de informar aí o consumidor de como ele deve proceder né porque muitos equipamentos nacionais não traziam quase informação nenhuma né sem manual muito complicado a gente lidar com isso aí né é o cabo de força também aqui ó original eu vou mostrar para vocês é um cabo até alongar deve ter mais ou menos um metro e meio né e tá originalzinho ainda né eu vou mostrar aqui a lateral dela essa PA 1400 para vocês terem uma ideia da preservação né inclusive ela vem aqui 1400 DX tá vinha com tava com esse adesivo aqui eu deixei não me importei muito não ela tá muito preservada eu vou fazer as conexões vou virar a gente volta aí para ver como que funciona esse equipamento tá bom tá aí virei a potência né já tá inclusive conectada aqui nesse pé da signos o ct 1800 x vai tá tocando aqui com a gente já tá tocando né essas new sigma da sony deixa eu mostrar outra aí também aí ó que bacana né caixas bem legais e o painel clds-104 tá com a gente aqui já há anos batalhando aí e sempre firme né então vamos lá vamos mostrar pegar esse equipamento aí eu vou desligar ele aqui ó desliguei vou ligar tá já tá tocando lá ele vai abrir tocando já né vamos dar uma olhadinha aqui ó tem alças fixas já no equipamento né para você transportar né são alças bem rígidas né bem fixas e ele traz aí o modelo PA 1400 DX né Professional High Power Amplifier como diria meu amigo Luiz Alemão né aqui então o power aqui você escolhe para duas caixas sistema ou duas caixas sistema B né ou quatro caixas você ligar diretamente aqui você tem controles de áudio ainda de entrada né e aqui você tem a sinalização que ele tá ligado e uma proteção caso haja algum problema maior aí né fones de ouvido você pode ouvir por aqui e aqui ele vai ter o painel com os LEDs daqui a pouco nós vamos mostrar em ação painelzinho muito bonito né uma escala aí é muito bacana aqui a outra garrinha dele lá e a gente vê então o aparelho às vezes você vê esse parafuso vai adaptar não é assim mesmo a gente vem de fábrica assim tem aí os dispersores aí de calor a tampa em cima aberta aqui né e a parte toroidal aqui no meio né eu tenho foto dele aberto aí também se der eu vou postar vocês vão ver que bacana aí no início você já viram aí a potência tudo que o aparelho tem né então vamos ver ele tocar um pouquinho mais aí vamos aumentar aqui no pré um pouquinho mais de grave aqui vamos por outra faixa E aí Olha que som legal Aí, gente, já deu pra gente ter uma ideia aí do que é essa PA-1400 de Giva Unique. Aparelho muito bonito, bem moderno, bem pesado e bem legal mesmo de manusear também. Com isso, eu vou ficar por aqui. Agradeço, como sempre, a atenção de todos. A gente se encontra aí no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço a todos, mas antes... Antes, aquele joinha sagrado aí, né? E também, gente, compartilha aí e se inscreva no canal pra apreciar junto com a gente esses equipamentos muito bacanas. Um abraço, até lá! Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho